Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, chegou finalmente o dia da atualização da nova temporada do Fortnite A sexta temporada já tá dentro do jogo, já tá online pra você jogar E eu estou aqui galera pra ver com vocês o passe de batalha Eu não vi ainda nada, na verdade eu vi os vazamentos que tiveram ontem Mas eu não vi todos os itens do passe ainda Então eu vou ver o passe com vocês e vou dar a minha opinião, o que eu achei Então, bora lá Então você pode comprar qualquer um dos dois pacotes O pacotão vem com 25 levels a mais pra você Mas eu vou comprar o básico porque eu gosto de ir upando as coisas durante a season Então vamos lá, comprado galera Comprado, estou virando estrelinhas de ouro Passe de batalha aprimorado Eu já vou ganhar 12 itens novos, vamos lá XP, eu vou pular os itens que não forem tão legais, tá galera? Olha só a primeira skin, não dá pra ver direito aqui, mas eu mostro pra vocês depois lá Aqui a segunda skin, calamidade Tem aqui os desafios, desafios, XP, categorias A picareta ali, que é um spray, um emote na verdade E 100 V-Bucks, beleza Galera, então estamos aqui no passe da sexta temporada Vamos começar então pelo DJ Além Criando uma playlist Criando uma playlist para a festa, para a festa perfeita E é parte do conjunto toca discos Cara, eu gostei demais, essa aqui já tinha vazado ontem É uma skin que eu curto muito por gostar de música eletrônica E botar uma lhama DJ, cara, sensacional Particularmente eu gostei muito mais dessas skins iniciais, né Do nível 1, desse passe aqui do que da season passada Temos aqui então a calamidade, né De ajudante na fazenda A justiceira da vingança, cara Ela tem um pouco... Parece um pouco Van Helsing, cara Quando eu olhei assim Quando eu abri o passe Eu achei que era alguma coisa relacionada a isso Dá pra perceber, né galera Já que o passe Ele tem uma temática De... O nome do evento, né Ascensão das trevas Então tem muito Dessa parte de monstros E essa parte mais sombria E também porque a gente tá Chegando em outubro Que é o mês do Halloween, cara Sério Pra mim, por enquanto Pela temática E pelas skins que eu tô vendo agora Já é um dos melhores eventos Do Fortnite Pra mim, na minha opinião Bom, passando então Eu vou pular essas coisas Tipo sprays, tal Eu vou olhar, tipo Basicamente só as coisas mais interessantes Então No nível 7 a gente ganha aqui Um glider Picnic Tem uma torta gigante ali, cara Mano, muito legal, velho Bom, passando pra cá Ó, gostei, hein Emote do ônibus Aí tem V-Bucks Tela de carregamento Aqui vem uma das novidades legais Dessa temporada Que você tem Os pets Você vai poder carregar Cachorrinhos Eu vi que também tem um dragão Se eu não me engano Então, cara Mano, muito legal, velho Muito legal O Fortnite Ele se supera A cada atualização Trazendo novidades Que a gente não espera, cara E é muito legal Ter um petzinho Com você, velho Muito legal mesmo Aqui um disco Aí tem uma capa Pra galera Que não comprar o passe Esse aqui é pro passe Grátis, né Pras categorias grátis E aqui, se eu não me engano É a primeira picareta Quebra Caraca Gostei, velho É uma mesa de DJ Quando a destruição Encontra a harmonia Cara Mano, muito legal Esse aqui é um dos conjuntos Ele veio no nível 1 E é um dos mais legais Na minha opinião Bom, passando pra cá Temos V-Bucks, né Aí tem a primeira Como é que é? O rastro, né De fumaça Muito interessante Aí tem o fogo cruzado Que isso aqui também É pra galera Que não tem o passe aprimorado E aqui Mais uma novidade, galera Um traje épico De lhaminha Pra você que nunca viu Isso aqui Em festas Raves Tem até um vídeo famoso De uns caras Que fazem uma fantasia Com dinossauros Eu até vou ver Se eu coloco aí O vídeo pra vocês rapidinho E cara Ficou muito legal Gostei demais Olha só Pra se camuflar E o cara achar Que você é uma lhama E não um personagem real Isso aqui foi Uma das mais legais Também Que já tinha vazado ontem Aí passando pra cá Desentupidor V-Bucks Aí eles vão Dar brinquedos Que nem na season passada Agora dessa vez É um tomate Legal Aqui é o segundo pet Sei lá O que que é isso, cara Mas é um bichinho legal Pra você que gosta Eu achei bem legal Esses pets até agora Aí vem a picareta grátis Pra galera Guiareta Guiareta E a primeira dança Galera Vamos ver Corridinha O desafio É nunca parar Eu tô sem áudio no jogo? Eu acho que eu tô sem áudio no jogo Não, eu tô com áudio no jogo Porque que tá Meio bugado aqui Eu não faço ideia Ah tá Agora eu tô ouvindo É que o meu fone Tava bugado Ah, dancinha É bem Normal, né Dancinha normal Nada demais Mas também não é tão ruim Tô gostando bastante do passe Aqui a tela de carregamento Da Valkyria Uh, olha essa aqui, velho Só não gostei desse negocinho Que fica na mão dela Podia ficar sem Só, tipo Um rastro só de fogo Sabe Mas bem interessante Fizeram mais uma capa Oh A capa do DJ, mano Que da hora Caraca Eu tô impressionado Com essa skin do DJ Porque é uma das mais legais Que eu já vi no jogo, velho Aí tem o cruzado coberto Nossa Oh, esse aqui é louco, hein, galera Uma carruagenzinha Tipo uma carruagenzinha Com cheio de ouro Cheio de barras de ouro Temos aqui também o Parece o chifre do Do Ragnarok Mas acho que não é, não Mas é parecido Mais sem V-Bucks Aqui o petzinho Que é o dragão Ajudante escamoso Esse aqui foi um dos mais legais Esse e o cachorrinho O anterior eu não gostei tanto Dos três eu prefiro esse E o cachorrinho Aí temos aqui Da Destino Segunda dança Nossa, não aperto Ih, tá apertado Vai ser nas calças Brincadeira, galera Nova skin Chapeuzinha A floresta é cheia De perigos Como ela Parte do conjunto Fábulas Caraca Que legal, mano Nossa Ficou muito da hora Essa skin Olha os detalhes Meu Deus Epic Games O que você está fazendo Com esse jogo No final da season No final da season Eu estava tão desanimado Para jogar Lançou a season Já quero começar a jogar Que nem louco Para poder desbloquear As skins, mano Meu Deus Que da hora Epic Games Ficou muito bom Ficou muito boas as skins Por enquanto Eu acho que é a melhor season Que eu joguei Mais um rastro Com abóboras Hum, eles vão dar uma asa Eles viram como a galera Gosta de asa, né Tipo, muita gente compra Por exemplo O anjo Só pela asa O corvo Só pela asa Então eles colocaram asa Aqui no Passe de batalha Interessante Passando pra cá Mais um petzinho Esse aqui é o Ossínio branco Com uma fitinha rosa Bonitinho Esse aqui parece mais gordinho Que o outro Rastejante É, mais uma dança Normalzinha Nada demais também Que nem a outra Vamos passar pra cá Mais um rastro Parece o rastro do corvo Mas é de morcegos Dessa vez Uuuuh E essa skin aqui, mano Essa aqui Se tivesse efeitos desbloqueáveis Ia ser muito da hora Galera Todas as skins Tem a ver com Um tema mais sombrio E Halloween Cara, é muito da hora isso A galera Tá esperando vir na loja Algumas skins de Halloween E particularmente Algumas daqui São bem melhores Que aquelas que Podem entrar na loja Que eram dos outros anos Tipo do ano passado Muito legal Mais um dragão Esse aqui é o dragão rosa Aí tem aqui Mais um tomate chique Tem aqui um glider Revoada Morcego bem macabro Muito legal Aí tem aqui um rastro Essência espectral E aqui, cara Meu Deus Eu adorei isso aqui É uma abóbora Só que é um tomate Eu adorei essa skin Ela é bem simples Ela não é das melhores Mas eu gostei Por causa do tomate E pelo que parece Talvez Quem sabe, né A Epic coloque o sistema De mudar a cabeça Dos personagens E você poder customizar Então Essa skin combinaria Muito bem com Uma outra Uh, olha essa capa aqui Capa noturna Furtiva e apimentada Interessante Mais uma capa Eles fizeram umas 30 mil capas, né Nessa season aqui Aí chegamos aqui No último patch Que é o chocolatinho Mais V-Bucks Aí tem o disco Última dança Essa aqui tem que ser boa, hein Flamenco Só nas palmas Olha Achei nada demais, galera Achei meio zoadinha também As danças dessa temporada Não foram muito legais Aqui temos então O último dragão O preto Skaminiá preto E a última skin Do passe, galera Ele começa normal Aí ele vai virando Lobisomem Líder de matilha Parte do conjunto Lua cheia Pô, muito da hora, galera Desbloqueei em 200 mil de XP Olha É muito legal a skin Mas o Ragnarok Da sezão passada Era melhor Mas No conjunto todo Do passe de batalha, galera Na minha opinião Esse passe aqui Tem a temática que eu gosto Que é Halloween Parte mais Sombria Trevas Então Eu gostei muito mais Das skins desse passe No conjunto geral Do que Da sezão passada Que eu gostei De alguma só Então Essa é a minha opinião Vale muito a pena Comprar esse passe Com certeza Eu já comprei, né Nem olhei Já fui comprando Então Se você gostou Compra também E bora jogar Bom, galera Tô indo nessa então Deixa o like aqui Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se for novo E até mais Fui